Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje vamos falar de um assunto muito importante, fios, condutores, na eletrônica especialmente, como escolher um fio mais adequado para uso no seu circuito? Bom, a gente sabe que os condutores normalmente em eletrônica são feitos de vários materiais, normalmente cobre, mas em alguns casos você encontra também em alumínio e até mesmo em prata, só que cobre pelo seu custo diferenciado, um pouco mais em conta, geralmente é o tipo de material mais utilizado. Todos os fios têm uma resistência elétrica, isso, dependendo da situação, pode não ser muito interessante em alguns circuitos, especialmente se você utilizar fios muito finos ou fios muito compridos, porque a resistência elétrica dele, dada pela segunda lei de Ohm, ela é proporcional a uma fórmula que inclui o seu comprimento, a sua área da seção transversal e a sua resistividade. Então, normalmente, ele é proporcional ao comprimento, significa que quanto mais comprido o fio, maior a resistência elétrica e ele é inversamente proporcional à área da seção transversal, ou seja, quanto maior essa área aqui da seção transversal, menor vai ser a sua resistência elétrica. Então, esses fatores são importantíssimos para determinar a resistência do condutor, ok? Então, a gente tem aqui, quando tem uma corrente elétrica passando por um condutor que tem uma determinada resistência, parte dessa energia vai ser convertida em calor. Sim, a gente vai ter uma perda de potência no condutor. Isso é normal e nós vamos mostrar isso aqui na prática, ok? Essa potência dissipada, ela aumenta com a resistência do condutor, ou seja, quanto maior a resistência dele, maior a potência dissipada e, obviamente, a corrente que passa no condutor, no fio. Vamos fazer testes práticos para isso. Com relação ao comprimento do fio, como eu comentei, quanto maior o comprimento do fio, maior vai ser resistência. Por isso, é importante a gente levar em consideração quando nós estamos ligando grandes distâncias com fios muito longos dos nossos projetos. E a bitola, que seria a dimensão aqui da seção reta, também vai ter grande influência. Quanto mais grosso o fio, né? Quanto maior aqui a a seção reta, eles vão ter uma resistência menor. Por isso, eles vão dissipar menos potência em forma de calor. Um fio mais fino, por outro lado, ele vai, pode até superaquecer e causar perdas consideráveis, né? Então, a gente precisa ficar atento com relação a isso. Eu tenho três fios aqui, a gente vai fazer a experiência com três fios, fios, ok? Um, um pouco mais grosso, um médio, um fino, esses três aqui. A gente vai, vou medir aqui o diâmetro deles, só pra gente ter uma noção da diferença, ok? Então, esse aqui, o preto, vai ser aqui o mais grosso, eu consigo ver aqui um diâmetro aproximadamente dois milímetros. Dois vírgula zero oito milímetros aproximadamente. No fio médio, eu vou ter mais ou menos um, um vírgula zero dois milímetros e no fio fininho eu vou ter aproximadamente zero quarenta e seis, zero quarenta e seis, quase meio, né? Quase meio milímetro de diâmetro, ok, pessoal? Diâmetro, tá? Isso não é a seção transversal. A seção transversal é medida em milímetros ao quadrado, porque é uma área. Então, você pode pegar esse valor do diâmetro e usar na fórmula de área. Se for uma seção, por exemplo, circular, a gente usa a fórmula da área do círculo. Aqui tem uma tabela que a gente consegue ver aqui uma conversão, por exemplo, direta do diâmetro pro número AWG, que era uma medida um pouco mais antiga que a gente fazia em termos de fio, né? Fio oito, fio dez, fio seis, fio cinco. Hoje a gente usa fio de dois milímetros, de quatro milímetros, de seis milímetros, por aí vai. Mas tem a conversão, a gente pode fazer a conversão. Então, aqui o primeiro fio que eu medi era um fio de dois milímetros mais ou menos, certamente é um fio doze AWG. Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay, que fornece as placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal, mantém a sua promoção de dez placas, cinco dólares, dupla face. Eles fazem pequenas quantidades, com preço bem interessante, mas são uma empresa gigante. A gente consegue ver pelos números que a PCBWay entrega uma quantidade imensa de produtos, além de placas de circuito impresso. E tem grandes clientes, por exemplo, Siemens, LG, Apple, GM, Mercedes, Tesla, são grandes empresas que contratam serviços deles. Então, realmente a qualidade é comprovada e vale a pena dar uma olhada para quem precisar de placa de circuito impresso ou outros serviços. Ok, pessoal, voltando para o nosso vídeo. O fio de um milímetro, um vírgula alguma coisinha, olha, é dezoito, um fio dezoito. E o de zero quatro, zero quarenta e cinco, olha, é um fio vinte e cinco, talvez um fio vinte e seis. Entre vinte e cinco e vinte e seis. Então, eu tenho três tipos aqui de fios, conforme a tabela, e nós vamos fazer algumas práticas aqui para determinar, inclusive medindo temperatura deles e queda de tensão em cada um com algumas correntes que nós vamos provocar nesses três pedaços de fio, que tem um comprimento aproximadamente igual, ok? Bom, pessoal, aqui está a carga eletrônica, eu vou gerar uma corrente aqui, essa corrente vai passar através dos três fios, os três fios estão aqui, eu vou passar um de cada vez, obviamente, para a gente comparar, ligado a essa fonte. Essa fonte vai estar gerando dez volts e eu vou botar uma carga aqui de potência fixa, vou botar cinquenta watts. Então, ele vai gerar uma determinada corrente, mas eu quero que gere cinquenta watts constantes pelos fios. E aqui, o multímetro, ele vai mostrar a queda de tensão, vou medir a queda de tensão daqui desse ponto até a ponta do fio, até a extremidade do fio para ver quanto é que está tendo queda de tensão nesse fio, tá? Para evitar que tenha quedas maiores nos retornos, eu estou colocando o fio duplo aqui para alimentar e saindo da fonte também o fio duplo para ter capacidade suficiente e influenciar o mínimo aqui na medida, ok? Então, vamos lá, eu vou testar inicialmente o fio, por exemplo, aqui esse fio do meio, o azul. Esse fio aqui, azul, vamos fazer o teste com ele, eu vou ligar aqui o fio azul na saída da carga eletrônica e vou ligar também aqui o voltímetro, a carga e o voltímetro, tá? Então, está lá no fio azul, que é o fio intermediário, aquele que tinha aproximadamente um milímetro de diâmetro, ok? Eu ajustei a minha carga para 50 watts fixos, eu vou ligar agora aqui, vou dar on e a gente vai ver funcionando. Primeiro ligar a fonte, né? Muito bem, a fonte está ligada, 9.972, aproximadamente os 10 volts. Eu vou dar on agora para os 50 watts na minha carga e vamos observar o voltímetro. Ok, 150 milivolts de queda, eu estou tendo uma queda de 150 milivolts aqui, ok? Considerando uma corrente aqui de 5 amperes, se eu multiplicar a tensão pela corrente, eu vou ter a potência dissipada, né? Então, a corrente aqui é mais ou menos 150 milivolts vezes 5.2 amperes, que está ali, né? Então, eu tenho 0,78 watts de dissipação, isso é bastante, né? Quase 0,8 watts aí, 780 miliwatts de dissipação em 5 amperes, 5.2 amperes e tensão de 150 milivolts, ok? Desligando, agora eu vou trocar, vou botar o fio mais fino, esse fio mais fino aqui, e vamos ligar aqui, ok? Fio conectado, vou ligar. Ok, deu 436 milivolts, ou seja, bem mais do que o outro, a potência continua sendo a mesma, só que a minha perda está muito maior agora nesse fio, e provavelmente ele deve estar aquecendo mais do que os outros, a gente vai medir essa temperatura também, ok? 450 milivolts de queda nesse fio. Nota-se que não é um fio apropriado para uma corrente tão alta, na verdade, para uma potência tão alta. Agora, o interessante é que a tensão influencia nesse caso. Por isso que, por exemplo, em redes de distribuição de energia, a transmissão dessa energia, ela vem em tensões elevadíssimas lá da hidrelétrica, da usina, né? Porque, justamente pelas longas distâncias, isso minimiza a perda. Então, ela pode ser transmitida em, às vezes, centenas de milhares de volts, ok? Então, uma ideia aqui, por exemplo, se eu aumentar aqui para 20 volts na minha fonte, olha o que vai acontecer, vou aumentar para 20 volts. Corrente caiu, 20 volts, a potência é a mesma, mas olha, eu caí para uma queda apenas de 212 milivolts. E eu estava com o dobro disso. Eu dobrei a tensão. Eu dobrei a tensão, mantendo a potência, ok? Então, eu estou entregando a mesma potência, obviamente, com menos corrente, uma tensão mais alta e uma queda menor de tensão nesse fio fino. Portanto, ele pode trabalhar com tensões mais altas. A gente tem que tomar cuidado com altas correntes e baixas tensões. Isso provoca uma dissipação maior nos fios que não estão corretos para uso ali, ok? Tem que ficar atento para isso. Vamos voltar aqui para o nosso 10 volts aqui e vou dar um stop aqui e vamos para o último fio, que é o fio preto. Aqui no fio preto, ligando ele aqui, provavelmente ele deve dar uma resposta melhor, né? Os mesmos 50 watts, vou ligar, está aí uma queda de 105 milivolts, uma queda bem menor. E se eu colocar os 20 volts, cai para 49 milivolts, uma queda bem pouco significativa na maioria dos circuitos, ok? Então, ele pode trabalhar bem com correntes dessa ordem aqui, um fio com uma bitola maior. Aí, se o seu circuito for sensível, você tiver problemas, isso com... Eu estou usando aqui 30 e poucos centímetros de fio, muito pouco, mas se você tiver fios mais longos, isso vai ficar mais intenso. Essa situação vai ficar mais intensa, a perda aqui vai ficar maior, a queda de tensão no fio, ok? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos ver como é que fica a temperatura desses caras. Vou desconectar aqui, vamos ligar aqui o fio azul, por exemplo, e comparar com o cinza. Bom, pessoal, fiz o seguinte arranjo aqui, coloquei a câmera térmica aqui, apontando para o fio azul. Vamos começar. Eu aumentei aqui a potência para 80 watts, para ele aquecer um pouco mais, jogar uma corrente um pouco maior, para a gente poder comparar mais facilmente com os demais, ok? Então, vamos testar o fio do meio, que é o fio azul, de um milímetro de diâmetro, e eu vou ligar agora a carga, com 80 watts, os mesmos 10 volts. A corrente aqui vai ser um pouco mais alta. Ele está indicando, apontando para ele, mais ou menos 32 graus, tá? 32 graus, está quente aqui no ambiente do laboratório. Repara o que vai estar acontecendo ali, ó. A gente já vê ele mudando ali de cor, ficar um pouquinho esverdeado aqui, ó. Dá para notar que ele já está conforme a escala, quanto mais claro ele ficar, mais quente ele está. Ok? E está indicando já uma máxima, a máxima está aqui em vermelho, 34 graus. Ele não está na posição central ali, mas é o displayzinho de cima ali, ó. Deixa eu tentar centralizar ele. Aqui. Aí a gente mede exatamente em cima do fio. 36 agora no amarelo. 36 graus, ele vai aquecendo aos poucos. É isso aí, deve ficar nessa faixa aí, 36, 38, bicou 38 ali. Muito bem. Está nessa faixa aí, entre 36 e 38, né? Agora eu vou desligar. Observe aqui a coloração do fio, que vai ficando cada vez mais escuro. Ele vai esfriando. E a temperatura vai baixando, normal isso. Agora a gente vai testar o fio cinza, que é o mais fino. Então, teoricamente, ele vai dissipar mais potência, porque ele tem uma resistência maior. Temperatura já caindo, já na faixa de 32, 31 e vai cair mais ainda, né? Muito bem. Vamos passar agora para o fio cinza. Vou desconectar aqui o azul e vou conectar o cinza. Que é o mais fininho, aquele que tinha menos de meio milímetro de diâmetro. Já está no fio cinza, vamos botar ele aqui na posição. Ok, está aqui, ó. Ele está aqui. Ele fica bem escuro, né? Está meio azulado, porque a temperatura dele está igual a do ambiente. Por isso que ele fica na mesma cor. E é assim que funciona a câmera térmica, tá? Indicando aí, 31, 32 graus, que é a temperatura desse ambiente. Agora eu vou ligar a corrente. Repara que ele esquenta muito rápido. Olha, já ficou vermelho. Já está em 36, 37, 40. Voltou a 38, fez pico de 40. Porque a câmera tem que ficar bem na posição aqui para a gente ver. Tem uma posição mais embaixo aqui, que ainda está mais quente aqui, ó. Mais perto da extremidade. Aqui, ó, 46, 46. Colocando a mão nele, a gente sente o fio quente. Realmente não é um fio apropriado para essa corrente, ou para dissipar 80 watts. Desligando. Ele vai demorar um pouquinho mais a... Mas aqui, ó, no mostrador, a gente já vê que ele está diminuindo. A temperatura, né? Eu já desliguei a carga. Ok, a gente já baixou para 36, 35, ok, 33. O que a gente prova aqui, botando, se puser o fio preto aqui, ele pouco vai aquecer. Podemos até botar a atitude de experiência. Mas, ele já se mostrou que é o fio que tem menor queda, e portanto dissipa o menor calor. E com isso, terá também uma menor dissipação. Vou tentar botar ele aqui na posição. Ligando da mesma forma para o fio preto. 80 watts. A queda, a gente está vendo aqui, 148 milivolts. Porque eu aumentei para 80 watts. Mas, por enquanto, ó... Ele está aqui, ó. Mas, ele nem está mudando muito de cor, não. A temperatura dele continua a 32, que é compatível com o resto do ambiente. Está passando 8,5 amperes por ele. Falando aos 80 watts. Ele está lá, ó. Manteve a temperatura. Praticamente com uma dissipação pouco perceptível pela câmera, tá? Mas, é claro que tem, porque está tendo uma queda aqui de 170 milivolts. Então, tem uma dissipação, perda por calor, por efeito joule no fio. Mas, ela é tolerável e o fio não esquenta. Ao contrário do fio mais fino, o fio cinza, ou até mesmo do intermediário, o fio azul. Ok, pessoal? Aqui ficou bem claro por que é importante o comprimento do fio que você vai usar. Em função disso, sabendo qual a potência ser dissipada a corrente que passa ali. Calcular qual a seção reta mais adequada. Você pode utilizar as tabelas aí de fios AWG, ou as tabelas do sistema de seção reta. Aquele que mede em milímetros quadrados, a área de seção reta. Ok? Tanto faz. O importante é usar a tabela que corresponda à corrente que você vai usar. Eu vou mostrar uma aí para vocês. Conforme a corrente, usar fios que suportem aquela capacidade. Não precisa superestimar, porque isso aumenta o custo. Principalmente se você usar longos comprimentos de fio. Mas usar um fio que suporte e tenha alguma folga para aquela corrente que vai ser usada. 10, 15% de folga é suficiente na eletrônica. Existem regras mais rígidas quando se trata de instalações elétricas. Aí você precisa seguir aí normas da BNT. É fundamental para ter uma instalação elétrica de forma correta, de forma adequada dentro da norma. Em eletrônica você segue essas regras aqui, baseado no tipo de projeto que você vai fazer, no tipo de potência que vai circular por aqueles condutores. Então, condutores, a gente não pode falar fio é fio, tudo é igual. Não é. Eles são diferentes. Todos têm resistência elétrica. Uma tem, uns têm resistência maior, outros têm resistência menor, dependendo das suas propriedades físicas. Ok, pessoal? Bom, é isso aí. Se vocês gostaram aí desse vídeo, cliquem no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. Um grande abraço.